Vamos começar a nossa correção? Número 1. A formiga carregava alimentos para o inverno. Enquanto isso, a cigarra se divertia. Quem você acha que está certo e por quê? Essa pergunta é uma resposta pessoal. Número 2. Escreva a moral da história. Vocês lembram que eu falei que a moral da história fica sempre lá no finalzinho? Então, a moral da história da cigarra e da formiga é recebemos de volta tudo aquilo que construímos. Agora, explique com as suas palavras a moral da história. O que quer dizer? Número 3. Leia novamente a fábula A Cigarra e a Formiga. Imagine que você é a formiga. O que você diria para a cigarra? Escreva no balão a fala da formiga. Essa também é uma pergunta de resposta pessoal. Ok? Então, vamos para a número 4. Olha só. A número 4 nós precisamos encontrar as 7 diferenças. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. E 7, ok? Agora nós vamos lá para a página 17. Vamos para a correção. Número 1. Releia esse trecho da fábula. Abrindo a porta, a formiga sorriu para a cigarra. Por que será que o autor da fábula resolveu escrever as palavras cigarra e formiga com letra maiúscula? Assinale com um X a alternativa que parece ser correta para explicar o emprego de missais maiúsculas dessas palavras. Primeira opção. As palavras cigarra e formiga acabaram se transformando em nomes de uma cigarra e de uma formiga determinadas. Segunda opção. Então, as palavras cigarra e formiga referem-se a qualquer cigarra e a qualquer formiga. Isso é, cigarras e formigas em geral. Então, a opção correta é a opção 1. Que a cigarra e a formiga acabaram se transformando em nomes de uma cigarra e de uma formiga. E vocês lembram que a gente aprendeu que sempre quando é um nome, a gente escreve com letra maiúscula? Então, a opção correta é a opção 1. Número 2. Releia esse trecho da fábula. Minha querida amiga, disse a formiga, desculpe por não tê-la reconhecido. Você também trabalhou durante o verão. Copie desse trecho todas as palavras que são nomes. Então, nesse trecho nós temos formiga, amiga e vetrão. Agora, vamos para o número 3, ok? Vamos para a correção do número 3. Encontre no quadro as palavras do balão. Então, nessa primeira linha nós temos a palavra celeiro. Na segunda linha nós temos a palavra verão. Quarta linha nós temos a palavra inverno. Na quinta linha nós temos a palavra formiga. Na sétima linha nós temos a palavra cigarra. E na última linha nós temos a palavra amiga. Tudo certo por aí, galerinha? Agora, nós vamos para a próxima página. A página 18, ok? Nesse exercício número 4, nós precisamos colocar os números corretos nos quadrados conforme a ordem da história. Então, vamos lá? Primeiro, a formiga estava trabalhando enquanto a cigarra estava cantando. Quando a formiga passou pela cigarra, ela ficou pensando, ué? A cigarra continuou cantando enquanto a formiga trabalhava. No inverno chegou, a cigarra não tinha comida nenhuma. Então, ela foi atrás da formiga para pedir ajuda. Olha só, galerinha. Na página 19 e 20, vocês precisam recontar a fábula da cigarra e da formiga. Então, essa última pergunta é uma resposta pessoal. Ok? Então, essa foi a nossa correção. Tchau. 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 Tchau.